Música Galeria lotada de servidores No plenário, deputados da base aliada fazem roda a parte Assunto principal, projetos polêmicos do executivo O deputado Gustavo Seba, relator da PEC do Teto dos Gastos Comentou a reunião de vários deputados da base com o governador Marconi Perillo Eu levei ao governador, que esse foi o principal pleito dos servidores Eles não me trouxeram nenhum pleito específico ao projeto De algum ponto específico, apenas debatemos, discutimos Mas para levar ao governo não me foi apontado nenhum trecho específico da lei Apenas a retirada Repito que acredito que devido a importância desse projeto Para o governo envolvendo os demais poderes Acredito que essa possibilidade era pequena Então o que foi feito, a gente agendou Nós vamos intermediar uma relação direta dos servidores Através dos representantes deles Com a equipe técnica do governo Casa Civil, Secretaria de Fazenda E a Secretaria de Planejamento Para que de forma com que eles, reunidos, apresentem números Para que o governo apresente uma nota técnica aos servidores diretamente No pequeno expediente, o líder do PMDB, deputado José Nelto Cobrou a presença do secretário de Segurança Pública, Ricardo Balestrere Na Assembleia Legislativa Eu estou convidando o secretário para que ele possa vir aqui Conversar com os deputados Ser sabatinado pelo parlamento goiano E vamos cobrar dele, já que ele foi indicado Por que ele veio para o estado de Goiás? Qual a política que ele tem para a segurança pública? Ao final da sessão, o presidente José Vite comentou a tramitação da PEC do Teto dos Gastos E o projeto de reforma da Previdência Estadual Que ainda deve chegar à casa São dois projetos distintos Um já está na casa, o outro virá Acredito que o da Previdência irá chegar à casa No momento que tiver alguma coisa clara no que tange Brasília Mas nós temos hoje um déficit extremamente grande Um déficit que inviabiliza todo o custeio do estado São quase 2 bilhões de reais por ano E isso realmente impacta de forma significativa Há uma insatisfação de deputados aqui da base Em relação à PEC E essa possibilidade de reforma da Previdência Até por conta da pressão dos servidores Como lidar com isso, presidente? Bom, eu acho que nós temos que ter responsabilidade Nós fomos eleitos para exercer um cargo Que nos traz ônus e traz bônus Em momentos de dificuldade nós temos que ter responsabilidade E encarar essa responsabilidade com muita altivez Ficaria muito cômodo nós estarmos apenas aqui na Assembleia Votando projetos que nos agradam Ser governo tem as suas benesses Mas tem as suas dificuldades Obviamente cada parlamentar vai saber se posicionar no momento certo Obviamente o governo depois vai fazer a avaliação Daqueles que estiveram ou não Nesse momento de dificuldade ao seu lado Ficaria muito anata Legenda Adriana Zanotto